Então meus amores, minha filha pediu uma mudança para o Natal. O cabelo dela estava no meio das costas, tá? Todos os anos a gente tem cortado ele no ombro, ela pede para cortar no ombro e ele vai crescendo, cresce muito rápido e chega o final do ano, assim, geralmente ela pede para eu cortar. Então gente, aí, vamos borrifar o cabelo dela. Ela pediu um corte wolf cut, que é o corte da moda, né gente? É um corte moderno, é um corte em camadas, camadas bem destacadas. Aí gente, eu prendi o cabelo, penteei todo para trás, depois que eu umidifiquei, fiz um rabo de cavalo e cortei reto na altura do ombro, para tirar primeiro do comprimento, cortei ele reto. Aí gente, dei mais uma borrifada aí nas pontas, para poder ver se pegou alguma pontinha e tal. Aquela ali foi o que eu tirei de cabelo. E sempre fica uma pontinha aí, como vocês podem ver, e eu vou tirar essa pontinha para ficar bem certinho. Aí gente, eu já tinha tirado aquelas pontinhas que estava... Não, aliás, estou mostrando aí para vocês as pontinhas que tem, né? Vou tirar essa pontinha aí, vou modificar bem. Vou mostrar já já para vocês como ficou eu tirando essas pontinhas. Agora ficou certinho, olha gente, olha aí. É só pentear bem com o pente fino, né? E ir cortando. Assim, gente, a gente tem mais controle, né? O cabelo dela tem bastante cabelo, então se prender fica mais fácil de cortar. Aí gente, já estaria pronto o corte se ela quisesse um corte reto, que é o que a gente estava acostumada a fazer todos os anos. Só que esse ano, gente, ela queria um corte em camadas, um corte leve, um corte que desse para finalizar ele bem ondulado, do jeito que ela gosta. E facilitar o dia a dia dela, que ela não queria estar com esse calorão, né gente? Com o cabelão. Então, gente, agora o próximo passo é pentear de todo para frente, prender uma chuchinha na altura da testa. Aí eu estou umidificando mais, prendi, ó. E é só pentear bem retinho, tá vendo? Deixar bem penteadinho. Agora eu vou cortar na altura do nariz dela, para ficar com camadas bem destacadas da altura do nariz para baixo, que é o que ela pediu, tá gente? Poderia até ser mais, mas ela queria sim. Ela queria médio, então eu cortei reto, tá vendo? Na altura do nariz dela, poderia ter cortado. Isso aí, gente, essa parte aí não tira do comprimento, tá? É somente para destacar as camadas. Poderia ter cortado mais ou menos, mas ela queria médios camadas, da altura do nariz para baixo. Agora é só repicar, gente, com a tesoura em pé. Tá vendo? Fazer cortinhos assim, repicado, ó. Com a tesoura em pé, nesse rabo de cavalo que ainda está preso aí, ó. Fazer vários picotes, vários e vários e vários. Isso dá muita leveza. Você cortando em camadas já dá leveza. Fazendo isso aí dar mais leveza ainda ao nosso Wolf Cut. E tá aí, gente, ó. Quanto mais repicada você der nas pontas, mais leve e destacada a sua camada vai ficar quando você soltar esse cabelo. Então eu fui dando várias repicadas, ó. Que ela queria bem solto, bem repicado nas pontas. Soltei, gente. Olha só, é só pentear para trás agora. Soltar o cabelo, ó. O cabelo vai permanecer no ombro, que é o comprimento que ela pediu, só que com muitas camadas. Muitas camadas mesmo. Camadas que vão ficar destacadas quando o cabelo secar. E como o cabelo dela é ondulado, vai ter até parte que tenha caixa, só que não vai ficar com volume excessivo. Como a gente cortava no ombro, a gente ficava com volume excessivo. Porque ela está em camadas. Ela queria um corte moderno, né, gente? Diferente de tudo que ela já tinha feito até hoje. E o cabelo dela cresce muito rápido. E ela gosta de cabelo no ombro. Tá, gente? Ela até deixa o cabelo crescer às vezes, mas como eu falei, nunca passa do meio das costas. Ela quer o cabelo sempre, assim, mais prático pra ela no dia a dia. Ela está amando esse corte. Ela já amou, né, gente? A gente finaliza assim, ó. Amassando as pontas, tá? Fazendo esse amassadinho aí nas pontas, ó, como vocês estão podendo ver. E penteia como de costume depois, gente. Só que aí está faltando a franja ainda, né, gente? Que a franja dela estava grande. Eu penteei toda pra frente. Cortei o comprimento primeiro, que já estava passando da sobrancelha, ó. Cortei com cuidado, na altura da sobrancelha, tá, gente? Mesmo molhado, dá pra fazer isso com segurança. Depois é só pentear pra cima e repicar, tá bom? Igual eu fiz embaixo. Aí, gente, eu tirei já do comprimento, ó. Vou verificando, vou penteando pra ver se ficou alguma pontinha. Se não ficou nenhuma pontinha, é só, ó lá, vou tirando as pontinhas que ficaram, ó. E é corte reto, tá, gente? Não tem muito mistério, não. Ela gosta muito da franjinha. E também caindo, assim, com leveza. Então, agora é só pentear pra cima, gente. Tirar um dedinho, assim, ó. Reto. E soltar. Gente, a finalização é amassando as pontinhas, ó. Pra poder dar leveza às camadas. Ela já amou. Ela já seoulou no espelho. Já ficou toda prosa. Aí tá molhado ainda. Ela não lavou, né, gente? Ela vai lavar, hidratar. E o resultado, gente, é um cabelo solto, leve, mais fresco pro verão. Na altura do ombro. Tá até passando um pouquinho do ombro, né, gente? Com camadas destacadas. Na altura do naí já começam as camadas. Ou seja, da metade do cabelo pra baixo já começam as camadas. E aí tá o resultado dele, gente. Antes é mesmo de secar. Depois de seco, gente. Ficou mais lindo ainda. Ela fica com algumas ondinhas, né? Como vocês puderam ver. Alguns cachinhos. Ela sempre teve alguns cachinhos. E ficou muito linda a minha filha. Eu amei. Ela também. Tchau. 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 Tchau.